Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, pro mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes que você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com o Selin, não. Ei, Selin. Oi, pessoal. Lembrando vocês, código amigo ativo, brindezão de 12 a 50 reais. Pra quem utilizar e fazer o formulário da descrição, você pode depositar por skins, por boleto, por transferência bancária, cartão de crédito, G2A, de muitas formas, taxa baixíssima. E você ainda ganha 50% de bônus no depósito, 35% do código amigo, mais 15% do nick, colocando aqui CSGO.net no nick da Steam, cara. Bem top. Mano, estamos com 800 dólares, sem muita enrolação hoje aí, cara. E vamos tentar tirar aquele profitão na caixa da... Não, Bitcoin não. Cara, a gente vai abrir 5 caixas de faca e vamos colocar tudo no contrato. Bora, Selin. Melhor, abre duas de faca e uma de luva lá, ó. Não, a luva dá muito ruim, mano. Olha, essa daí pode pagar. Beleza. Vamos ver. Não vai dar pra abrir 5 não, hein. Vai dar pra abrir 4. Pode abrir Bitcoin. Ah, Bitcoin não. Aqui é isso. Ó, duas. Sim, verdade. Duas. É, até agora tá dando ruim. Perdendo 40 dólares nas duas. Três. Mano, pode vir uma faquinha de 400 dólares, hein. Carambit. Ah, não. Ah, não. Só porque eu reclamei. E a última, guys. Carambit. Tá, quatro. 109 dólares. Quatro lula, bora. Tá. Lula, compensa. Vamos. Quatro lula ou duas Bitcoin? Quatro lula. Quatro lula. É, quase deu pra abrir mais uma lula ainda. Aí trollou, mano. Na moral. E, guys. 20 dólares. Uma gutzinha. Será que vem? Será que vem com 20 dólares? Eita, gutz tá caro, hein. Veio. Beleza, manos. Mano, a gente tomou um prejuízo grande. De 800, vamos ficar 570, mas não quero nem saber. Vou colocar tudo no contrato. Falei que ia ser contrato. Vai ser contrato. Na verdade, calma aí, calma aí. Vamos fazer o seguinte, Sany. 16 dólares. Vamos fazer 16 dólares e virar 22. Bora? Boa. Meu Deus, o coração gelou, hein. Tá, vamos fazer esse daqui virar 19. Beleza. Beleza. Vamos fazer essa Cortex virar 20 agora. Essa daqui, 18. Deu ruim. É, deu totalmente ruim. Essa daqui não tinha nem como ganhar. E quatro, vamos fazer virar 40. É, deu ruim. Beleza, perdemos só 5 dólares. Tá, 561, vamos fazer virar 83. Beleza, deu bom. Temos quantos, Sany? Temos 600? 598. Bora, Sany? O que você acha? 598 dólares no contrato. Faz tempo que eu não faço contrato caro. É por isso que eu quero fazer hoje. Mesmo a gente tendo prejuízo. 598 dólares em reais dá quantos? 98 dólares em reais. Tá dando exatamente 3.200 reais no contrato, cara. Que isso, mano. E foi. O que que veio? O que que veio? Meu amigo. Vou nem comentar. Só vai. Só vai. O cara é o Bich Doppler. Acai hipotrônica. O que que você falou? Calaio, calaio. Nossa, Sany. Nossa, Sany. O que se ferramos, Sany? Sem dolinho. 114. Tá, guys? Estamos ferrados, então eu vou arriscar, velho. Na moral, eu vou arriscar muito. Calma, vamos arriscar aqui primeiro. Opa, voltou as de 5 dólares. Quando volta as de 5 dólares dá bom, hein, mano. Olha isso. Ó. Tá pagando, Sany. Pô, tá pagando bem. 20. Que isso, cara? Que isso, cara? Vamos 200. Mano, bugamos a caixa. Bugamos a caixa. Tá, lenta não vai dar bom, não. 19 dólares, Sany. 14 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Mano, profite. 4. 14. 3 centavos. Tá, é de 4 o segredo. 14. 10. A questão é que não tá vindo nenhuma aqui na barra, né, velho? 9. Pelo menos você profitou bastante já, né? É. 14. 14. 14. 5. Que isso, cara? Essa caixa tá quebrada. Quebramos em algo, cara. Olha lá. 14. 5. 9. Já já vem 19. Você vai ver. Quando vai sentar vindo também é de quebrar o coração, né? Né? 10. É, mano. Não vai vir algo não, velho. Se ela não tivesse desse jeito aqui, vindo de suas skincaras, a gente ia ripado já. 14. 19. Quer ver? 9. 9. 9. É, mano. Não vai vir não, velho. Eu vou sair dessa caixa, acho que a gente ri, parceiro. O que você acha? É, eu prefiro. Abri a última rápida só. Opa, calma. Abri a cover aqui depois. Tá. Cover e spirit. Opa, profite. Nossa. Mais uma. É quando vem centavos, né? Barenha, não sei quantos centavos. É. Profite de novo, cara. Profite, ué. Vamos chegar a mil dólares desse jeito, Sennin. Bugamos a Win Aug, guys. Uma hora vem uma. É só se vem duas, quatro, sei lá. Ó lá. Profite. Mano, é profite pouco não. É profite de sete dólares, oito dólares, tá ligado? Pra essa caixa, não é? Não, velho. É pra essa caixa que vem centavinho. Essa Aug tá vindo um souvenir, cara. Ó lá. Profite. Oito dólares é o quê? Deve ser souvenir nova de fábrica. Testada pelo Fallen, só pode. Pra uma Aug feia, dessa é esse valor. Assinada pelo Fallen, assinada pelo coldzeira. Mano, quatorze dólares, novo. A gente já tá com duzentos e quarenta, já. Ó lá, dez dólar. Nove dólar. Só profite, mano. Bugamos a Win Aug, guys. Chega em trezentos, eu paro. Ou até a gente ganhar uma. O quatro já vençoa. Se vem quatro, quer a barra? É só. Eita, veio uma só. Ah, agora vem uma e a outra já. Duzentos e sessenta, já tá bom? Deu que? Quando vem quatro, vem dezenove dólar, cara. Eita, achei que ia ficar na carabara. Veio uma só, aí eu abro rápido e vem quatorze. Ó, veio dez. Beleza. Tamo em duzentos e sessenta ainda. Tamo no profit de sessenta dólares, já só nessa caixa. É, mano, a gente bugou o CS Bonet. Acabamos de bugar o CS Bonet. Marble Fade. Contrato. Quatro, quatro. Só pra fit, eu serei. É. Quando dá, dá um pouco ruim. Agora deu ruim. Quando vem, tenta vir. É. É, nada. Mano, podia vir uma que a barra pra nós, né, mano? Ó, parou, eu acho, hein? É, acabou, acabou ela. Ou não. É, acabou não. A gente perdeu um pouco ali, duzentos e trinta. A gente perdeu um quinta dólares. E aí, galera, pra finalizar. E aí, galera, pra finalizar.